Música Ora boas pessoal aqui mais um videozinho da nossa serie de Far Cry Primal Eu no último episódio acabei por não conseguir fazer aquela missão mas depois em off com paciência e com um bocadinho de calma consegui terminar a missão Mas vamos lá dar início ao nosso episódio e depois já continuo, já vos mostro o que é que a gente tem para fazer Até já Música Música Pessoal até parece um bocado mal mas compartilhem aí nas vossas redes sociais pessoal Vamos divulgar aqui a nossa serie que é o máximo A serie está espetacular pessoal Digam lá Isto não é um jogo que merece o vosso like, o vosso comportamento Olha lá para estes gráficos pessoal Mas também está espetacular Vamos lá ver o que a gente tem aqui dentro Agora isto não tenho Eu também tenho quase tudo agora Epá Não sei o que é Eu quero levar as coisas que estão aqui não Deixa Oi 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 Pessoal estou a pensar a voltar a fazer uns videozinhos de GTA 5 Se estiverem interessados digam aí nos comentários o que é que vocês acham Vamos lá Bicho Então Vamos lá que é o mapa acho que a gente temos que vir para Ah não 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 A gente tem aqui missões para fazer Vamos para aqui Vamos ver uma viagenzinha rápida Temos ali uma missãozinha para fazer Vamos ver o que é que o nosso guerreiro quer Acho que era o nosso guerreiro Acho que sim Vamos ver onde é que ele está É aqui Isto é que está bem perto Agora é por onde é para aqui 7 e 40 pés Ah é perto Vamos lá Fiz é lá em cima Tente ser alguma cena para fazer rápida por isso Deve-se a fazer Oi bicho Eu não te fiz nada Acho que isto é um bocado esquisito Não é esquisito É um bocado Passados da cabeça Aqui dá? Dá Aqui dá para subir Às vezes isto não dá bem para subir Ah peraí Ui falhei Pode ter penas raras pessoal Eu estou precisando de penas raras E não tem penas raras Ah 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 E olha aqui a sua Bom Eu gosto muito de vir aqui para o norte Só por causa daqueles coisas Supostamente era para ser aqui Ah é assim Ah É assim Duas e trezeiro uma é tiga Por onde é que eu soube por aqui não é? Tu nem esquece a as coisas por aqui Tu não é que soubes Pode ser que soubes Não soubes Ei não é a salte maluco Não te mates Olha ficaste travado em fogo Ficaste travado em tudo quanto é louco Vamos fazer aqui nossa coruja. Eles tem aqui uma quantidade de inimigos. Vamos fazer aqui esta. Vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui. Isto aqui também é. Isto leva tudo a frente. Esta coisinha aqui suposto também. Acho que sim. Vamos fazer aqui outra vez. Ah é todas estas coisas. Ok. Não sequer me vou preocupar com eles. Ai tudo. Isto é um espetáculo. Estou começando a andar mais de um outro pessoal. Isto é um espetáculo. Isto é uma espetáculo. Ah. Destas mísseis assim eu gosto. Destrói 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 isto também Uma multi coisa linda Isto aqui também conta Não sei, a conta conta Só me falta um Acho eu Acho que só falta um pessoal Isto é bem rápido Easy Easy Agora andam a marcar os que já fiz Depois chega aqui perto Volta para trás Volta Volta para trás Quero ver que ele chega aqui Volta para trás Quero ver qual é que é este Espeta Tal Tal Cabecinha Estando aqui Outro coisa que eu não encontrei Também mete-me aqui em cada sitio Com o Mamuto Está aqui Está aqui Agora é só levar o Mamuto até a Malaba Espera até que vou começar a cruzar o Mamuto É só para fazer estas cenas Pessoal Vou só deixar com o Mamuto Acho que Vai estar Bicho fica aí Vai Mamuto vai tembora Sabe aí Agora não sei o que é que eu quero dizer Ah já está Esmagar o dano Coisa fácil pessoal Muito muito fácil Espera aí que está aqui com a Ruminha O que é que a gente tem aqui mais para fazer Deixa-me lá ver Agora temos aqui esta Qual é que é Coisa não é perto se calhar vamos para aqui Vamos para aqui Agora vamos lá ter com A Caçadora Não sei mesmo O que é que ela quer Vai acabar um bocadinho longe Já está Não, não quer droga Também não quero aqui Vou sair daqui Quero-me a Batiga Mas agora se calhar tenho que ir Porque isto aqui é um sítio um bocado perigoso Não, 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 não Ai a sério meu A sério Não vi 900 e talpés Não, aqui não vou chamar Não, vou mesmo Aqui flechas Já está Ah não quer mudar Estes malucos aqui Nunca não dá Ai que bem Para eu não vos dizer pessoal Não, não, não Não, não, não Vamos embora Não, não, não Não acredito Agora estou atrás do urso Não, não, não Não, não Deixa, deixa Vai, vai a carne Vai E isso Isso, vai a cara. Isso, lindo, lindo, lindo. Isso mesmo que eu quero. Para de me cheirar. Quero me montar lá. Pelo menos tu és mais ótimo. A missão, pessoal. Eu não acabei a missão no episódio. Mas depois acabei com mais paciência. Acabei. A missão, a recompensa da missão era... Como é que era? Era aquelas bombinhas de veneno. Uma coisa assim que são. Não me recordo bem como é que se chamava aquilo. Agora não me esqueci de ir a bater. Era uma coisa assim que a gente prendeu o chefe daquela aldeiazinha. Pode-se dizer assim. A gente prendeu... Estão a ver, pessoal. E ele deu-nos a cena do pneu. É só isso. Mas pronto, eu não consegui... Ai, já vou fazer bosta. Já vai fazer bosta. Já vai fazer bosta. Tem que dar a volta a isto. Não dá-nos a vontade de fazer aquilo. Está tranquilo. Mas não estava mesmo a conseguir fazer. Lá em vídeo não estava a conseguir. Depois andei ali com mais paciência. Mais calmo. As voltinhas para aqui e para ali. Que não consegui. Foi mais difícil do que eu estava a pensar. Não, claro. Não vejo agora o que é que a nossa caçadora quer. Isso agora que nos aparece outra. Peraí, 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 peraí. Apenha, isso. Apenha o... Salta por cima das pedras tudo também. Os gordo. 600 pés. Estás um bocadinho longe, não é? Mas... ok. Contigo é mais nem descontra. Aqui é o nosso. Está cheio de frio, meu. Isto tem algum frio. Para estar-se assim. Vamos aqui dar a volta. Ainda a pire? Não. Sabes por isso. Para descobrir um acampamento e tudo. Isto era mal ver. Na minha cabeça estava ali um bicho filho. Só de ser um gás. Afinal era uma erva. Agora tem que dar a volta outra vez. Para de bater nas coisas, meu. Vamos a subir aqui. Para de... Ruznar. Ruznar, atenção. Não brinca. Ruznar. Isso. Vai só. Vamos para pelo nosso tigrinho. Esperar que ele venha aqui a ter. Sobes aqui ou não sobes? Claro que sobes. Aqui é outra pedra. Isto tem um caçador de pedras que isto é um espetáculo. E a volta que o tigre foi da... Não sobe ou não sobe. Ah! Se deu. 300. Se calhar ainda chegamos cá primeiro com o nosso tigre. Que a gente ficou ali em pontos. Está ali uma mudaixa. E depois logo apanha. Agora não tem que limpar isso. É que tu mataste o tigre. Preciso ver o tigre. Mas agora vou dar o fora daqui. Ou seja, muitos. Estes pensei que vou ficar aí. Oh! Sertou-me. Foge meu. Foge daqui. Por quê? Mas vai atrás de mim. Ah! O bicho está muito bem. Não quero ir a pé. Estão. 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 Está aqui. Aceitar. Ah! Um Maltz. Ah! Acho que não sei qual é que é. Eu tenho que caçar um Maltz. Espera aí. Está aqui Maltz. Maltz alto. Ok. Vamos andar a pé aí. E com isso, vamos descobrir nestes sítios assim, secretos. Uma coisa rara. Queria ver? Claro! o bicho não tô susto comigo, pá, eu acho que tá por aqui, qualquer coisa manda o nosso tigre até a cara. Têm que pra encontrar o bicho, não há pistas não, não, não. Oh, final até a, final até a qualquer coisa, não é que eu não perdi isto. Minhas tuas seguidas pegadas é ao contrário, não é por nada. Ah, aqui é o ponto de chegada, agora tenho que esperar pelo bolso. O bicho vai demorar muito. Falhei, agora não quero saber de vocês, saiam daqui. Deixa-me caçar, deixa-me caçar, saiam daqui. Tipo. Boa! Boa, boa, boa. Você está chegando a Margo. Deixa-me caçar. Até larguei a flecha sem querer. Isso mesmo bicho. Vamos decorar. Bom pessoal, este episódio ficou um pouco mais pequeno, mas fizemos duas missões. Vamos montar aqui no nosso tigre. Vamos embora. Espero que tenham gostado do sol, foi um vídeo um pouco mais curto do que o normal. Mas, bem produtivo, evoluímos bastante, fizemos duas missões. Bem bom. Ah, não se esqueçam de deixar aquele likezinho gostoso. Pessoal, vamos lá pessoal, peço que vos apoiem a série. O canal agora ganhou, há 2 ou 3 dias atrás ganhou 3 subscritores. Foi espetacular para mim. Cada subscritor que vem novo, para mim, é a melhor coisa do mundo. Não é por ter 500 ou 1000 ou alguma coisa, não. Cada subscritor é um subscritor. Não há canto. Uepá, deixam-me falar. Cada subscritor é um subscritor. Não há mais um subscritor. Não existe mais aquilo, não. Cada um é um subscritor. São todos diferentes pessoal. São todos especiais. Mas bom pessoal, apoiem-me a série. Compartilhem, se possível, claro. Compartilhem com seus amigos. Não se esqueçam de deixar aquele comentáriozinho para apoiar a série. O que é que querem que eu faça? Olha, se quiserem que eu traga, por exemplo, as missões secundárias que... Espera aí, eu já mostro. Se quiserem, por exemplo, que eu vos traga estas assim à parte da série. Tipo, faço um episódio à parte. Eu trago só estas assim, só estas missõezinhas. Ou só capturar aqui os postos avançados e as piras. Se vocês quiserem, me digam nos comentários, eu trago. Não tem problema. Mas bom, a gente vai ficar por aqui. O episódio já vai com 19 minutos. Estava a dizer que o episódio tinha sido pequeno, mas fica normal. Fica outra vez com 20 minutos. Espero que tenham gostado pessoal. Um comentarizinho, um likezinho, adicionar os favoritos e comprarem com os nossos amigos pessoal. É tudo e fui! Tchau, tchau! E aí